Olá, sejam bem-vindos a esse apartamento na rua Saldanha Marinho. Sou o Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário. Vou apresentar esse vídeo-túr para você pelo quinto andar. Essa é a sala do imóvel. Legal que os proprietários colocaram um piso novo. Ficou bem bonito aqui. Todo apartamento, sala, varanda. Aí você tem aqui, ó, varanda, sala. Essa parte aqui de baixo é o estacionamento do próprio condomínio. Aí são dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Um dos quartos tem ar-condicionado e o outro tem armário. Então, ventilador de teto, tela de proteção. Aqui a vista é privativa. Desse segundo quarto é o quarto que tem o armário. Então você tem ventilador de teto, armário, o vidro com a película jateada, tela de proteção. É legal que essa película bloqueia a vista de fora para dentro, mas ela não bloqueia a claridade. Acho isso muito legal. Boxe, blindex, chuveiro, uma ducha elétrica, pia e mármore sanitária com caixa acoplada, ducha higiênica, espelho, banheiro também, bem completo. A cozinha é no padrão americano. Então você tem com senta aberta, balcão e mármore, pia e mármore, armário embaixo, em cima da pia. É legal que em cima da cuba aqui você ainda tem um secador de louça também. E na área de serviço tem aqui tanque elétrico hidráulico com a máquina de lavar e um suporte para você colocar algumas coisas. Para maiores informações, botãozinho azul aqui embaixo, clicou, agendou uma visita com um dos nossos corretores e vem conhecer o seu apartamento na rua Saldanha Maria.